Está estudando para a prova de PF e está sofrendo com a matemática porque são 15 questões e vai ser um diferencial enorme na sua prova e você não sabe como vai chegar lá? Então vem comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão ensinamos nossos alunos matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te ensinar as questões da prova de PF todas aí nas suas mãos, isso mesmo. Você vai ter os principais assuntos nas suas mãos e com isso você já vai conseguir melhorar bastante. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, apertando o sininho porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e esse é o primeiro passo para você aprender matemática. Então, simbora lá fazer essas questões. A questão é, alô produção, erraram as questões da PF em suas mãos? Ou botava de PF ou da prova de PF, hein? Alô, alô. Então vamos lá, é um aulão para a PF. Olha só porque eu falo que se você seguir o método as coisas vão acontecer. É o caso da Andressa, olha aqui, ó. Olá, vem através desse depoimento agradecer pelos ensinamentos práticos em matemática que toda essa família MPP se dedicou a transmitir. Não tive muito tempo para estudar para a prova de PAEI 2019, mas quando procurei por um canal que fosse objetivo eficiente, encontrei vocês. Semana passada fui convocada para entrega de títulos e não poderia te deixar de agradecer pela ajuda. Espero ir além em uma futura PEI com vocês. Logo, trarei mais notícias e em breve terá a prova de PEI. Então, vem com a gente que as coisas vão acontecer. Muito obrigado, Andressa. E espero que tenha ido tudo bem lá na entrega dos títulos. Instagram e Facebook. Troca o like e sigo de volta. Instagram e Facebook do Marcão também. Agora, se bora resolver as questões. Vamos lá. Olha pra cá. Vem cá. A razão, começando com a questão de razão, tá? Entre o número de homens e de mulheres, funcionários da firma W é 3 quintos. Sendo N. Sendo N. O número total de funcionários, homens mais o de mulheres. Impossível valor de para N. Aí você... Meu Deus. Galera. Deixa eu aparecer aqui embaixo. Pra trocar essa ideia com vocês. Vocês acabaram... Perdão? Vocês acabaram de aprender o que nós chamamos de método dos 50. Só de ler a questão, você resolve 50%. Então, vocês acabaram de aprender um método muito poderoso, tá bom? É o chamado método dos 50, tá? Aí ele fala a razão entre o número de homens e mulheres. Então, vamos lá. Razão de homens e mulheres é 3 quintos. Razão de homens e mulheres é 3 quintos. Sendo N o número total de funcionários. Então, o total é o quê? O número de homens mais o número de mulheres. Aí ele quer um possível valor pra N. Renato, mas a questão não deu nenhum valor. Então, fica feliz. Toda questão que não dá nenhum valor, você pode assumir que tem 3 homens e 5 mulheres. Tá legal? Então, você pode assumir sem medo que homens é igual a 3 e mulheres é igual a 5. Logo, o total vai ser 3 mais 5 que dá 8. Tudo bem? Agora, preste atenção. Quando eu digo que eu posso assumir que homens é 3 e mulheres é 5, é porque o número de homens, obrigatoriamente, é um múltiplo de 5. Você tem que saber isso. E o número de mulheres, obrigatoriamente, é um múltiplo de... Perdão. O número de homens é um múltiplo de 3 e o número de mulheres é um múltiplo de 5. Como o total aqui deu 8, o que significa? Que o total é um múltiplo de 8. Então, você tem que ver em qual das opções você tem um múltiplo de 8. É só isso. Ah, não acredito que é só isso. É só isso. Então, vamos lá. Homem é 3. Mulher é 5. Ou seja, homem é um múltiplo de 3. Mulher é um múltiplo de 5. O total é a soma dos dois. Logo, o total é um múltiplo de 8. O total é um múltiplo de quem, galera? De 8. Correto ou não? Total vai ser um múltiplo de 8. Tudo bem? Agora, eu tenho que ver qual das opções é múltiplo de 8. Como? Dividindo. 46 é múltiplo de 8? Não. 8 vezes 6, 48. Já sabe. 49 é? Não. 50 é? Não. 54 é? Faz a conta. 54 dividido por 8. Não vai ser, não, cara. Não vai ser, não. 54 não é, não. Então, quem é? 50 é? 6. 8 vezes 7, 56. Correto ou não? 8 vezes 7, quanto dá? 8 vezes 7, 56. 7 vezes 7, 49. Mais 7, 49. Mais 7, 56. Então, 7 vezes 8, 56. Qual é o meu gabarito? Letra E. E aí, Renato? Eu faço mais o quê aí? Aí, nada. Aí, acabou. Você pode fazer tranquilamente questões assim. Renato, eu coloquei o K. Perfeito. Aprendeu direitinho o método. Show? Então, simbora lá para a próxima. Vou deixar só a tela. Ó. Marcos... Deixa eu fazer logo a divisória. Marcos trabalha 4 horas por dia e leva 18 dias para realizar um determinado trabalho. Quantas horas Marcos precisaria trabalhar diariamente para fazer o mesmo trabalho em 6 dias? Regra de 3, né? Então, vamos lá. 4 horas por dia, ele leva 18 dias. Correto? Quantas horas? X horas por dia, trabalho em 6 dias. Tudo bom? 4 horas por dia para fazer o trabalho em 6 dias. Show de bola. Galera, aqui eu ensino o método do FICSIMA. O que é o método do FICSIMA? Primeira coisa é analisar. Vamos lá? Ó. Para fazer o trabalho em 18 dias, ele trabalhou 4 horas por dia. Para fazer o trabalho em menos dias, ele vai precisar trabalhar mais horas por dia. Tudo bem? Porque vai ter menos tempo para fazer o trabalho. Logo, ele vai ter que trabalhar mais horas por dia. Show de bola? Tudo bem? Agora, o que é o método do FICSIMA? Na hora de resolver, você vai botar X igual e um traço. Sempre. Você vai botar X igual e um traço. E lembra, o número... Primeira coisa, por que método do FICSIMA? Porque eu só estou preocupado com quem fica em cima. O número da coluna do X sempre fica em cima. Qual o número da coluna do X? O 4. Então, eu vou botar o 4 aqui. Tá? 4 em cima. Na outra coluna, meu povo lindo, quem manda é o sinal. Se o sinal for mais, o maior fica em cima. Se o sinal for menos, o menor fica em cima. O sinal aqui é o quê? Mais. Então, o maior número fica em cima. Ou seja, o 18 fica em cima e o 6 embaixo. Pronto. É só resolver essa conta que dá a resposta. Tudo bem? Então, como é que é o método FICSIMA? Você vai analisar. A única coisa que não é mecânico do método é a análise. 18. Vai fazer o trabalho de 18 dias e levou 4 horas por dia. Se ele tiver menos dias, ele vai levar mais horas por dia. Aí você vem para cá, X igual ao traço. O número da coluna do X sempre vai ficar em cima. Sempre. Sempre. É o método. 4. Na outra coluna, é o sinal que manda. Sinal mais, maior número em cima. Sinal menos, menor número em cima. Então, o que é o sinal mais? 18. Então, 18 em cima e 6 embaixo. Deixa eu ver se eu entendi, Renato. Se o sinal fosse menos ali, o 6 ficaria em cima? Sim, porque menos, o menor fica em cima. Acabou. Só fazer essa conta. Mas, Renato, é direto ou inversa? Nesse método, você não se preocupa com isso. 18 vezes 4, 72. Dividido por 6, 12. Está aí. Acabou. Qual é a letra? D de dado. Marco o V da vitória. Simbora. Opa, questão legal. Os alunos estão preparando um canteiro em uma área livre da escola. De um terreno retangular. Foram cortados 4 quadrados iguais de 2 metros de lado. Dando ao canteiro a forma e as dimensões mostradas na figura abaixo. Está aí. A área do canteiro disponível para os alunos. Ai, meu Deus. Olha para cá. Para chegar na área disponível, que é essa área estranha, o que você vai ter que fazer? A área disponível vai ser a área do retângulo menos 4 vezes a área de um quadrado. Ah, não entendi. Calma, eu vou te mostrar. Opa, como é que ficou horrível? Olha para cá. A área disponível vai ser a área do retângulo menos 4 vezes a área de um quadrado. O retângulo está aqui. Se eu prolongar, ele tirou, viu o retângulo? Retângulo de dimensões 8 e 6. Tudo bem? E o quadrado é esse aqui. Você tem 1, 2, 3, 4. Tudo bem? A área do retângulo, a área disponível é essa aqui dentro, né? A área do retângulo é base vezes altura. Então, vai ficar 8 vezes 6, 48 metros quadrados. Tudo bem? Agora, a área de um quadrado, pessoal, é lado ao quadrado. Então, o lado é 2, fica 2 ao quadrado, que dá 4 metros quadrados. Tudo bem? Agora, eu vou achar a área disponível. A área disponível vai ser a área do retângulo, que é 48, menos 4 vezes a área do quadrado, que é 4. 48 menos 16. Quanto dá 48 menos 16? 30 e 2 metros quadrados. Morreu. Então, qual é a minha resposta? 32 metros quadrados, gabarito, letra C. Marco V da vitória, letra C. Show de bola? Tranquilo, zero trauma. Então, os alunos estão preparando. 2 metros, a área do canteiro disponível, é aquilo que saiu, né? Então, só fazer a área disponível, a área do retângulo, menos 4 vezes a área do quadrado. Show? Do quadradinho que eu achei ali, porque é tudo igual. Então, simbora. Ó, vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui. Questão legal. Simbora. Admito que João faça uso de dois medicamentos diferentes. Um deles deve ser usado de 10 em 10 horas, enquanto que o outro de 8 em 8 horas. João fez o uso dos dois medicamentos juntos pela primeira vez, numa determinada hora. Juntos. A partir daí, a próxima vez que usará os dois juntos, será exatamente após N horas. O valor de N. Galera, se liga. Toda questão, toda, mas toda questão que passar essa ideia aqui, ó. Essas três ideias. Tanto em tanto tempo. Tá? Tanto em tanto tempo. Primeira. Segunda. Numa instante, eles vão estar juntos. E a terceira é uma pergunta. A próxima vez que vai acontecer. Próxima vez que vai acontecer. Tudo bem? Toda questão que passar essas três ideias é de MMC. Tá bom? Toda. Toda questão que passar essas três ideias é uma questão de MMC. Zero trauma, né? Uma questãozinha de MMC. Então, vamos lá. Essa questão passou? Passou. Tanto em tanto tempo. 10 em 10. 8 em 8. No instante, estão juntos. Tá aqui? Próxima vez que vai acontecer. Então, é só calcular o MMC de 10 em 8. Mas, Renato, ele falou 10 em 10, 8 e 8. É 10 em 8, tá? Então, vamos lá. Por 2. Aqui dá 5. Aqui dá 4. Por 2. Aqui dá 5. Aqui dá 2. Por 2. Aqui dá 5. Aqui dá 1. Por 5. Aqui dá 1. Aqui dá 1. Churibola? Agora é só fazer o quê? Multiplicar. 5 vezes 2. 10, 20. 40. Então, isso vai acontecer daqui a 40 horas. Cora no gabarito. Letra D. Marco o V da vitória aí na letra D. Churibola? 40 horas. Letra D. Maravilha, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos para a próxima. Não erre mais esse tipo de questão. E agora, uma questão de interpretação de gráfico, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3. E deixa eu separar. Deixa eu organizar isso daqui. Deixa eu só fazer aqui rapidinho. Organizar isso daqui. Porque senão, essas coisas não tem. É como se fosse ao vivo. Se tivesse ao vivo, eu ia ter que organizar. Deixa eu organizar isso aqui. Ficar certinho. 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Deixa eu organizar isso aqui. Deixa eu organizar isso aqui. Saiu certinho, né? Espero que você tenha baixado o material aí. Onde eu baixo o material, Renato? Aqui embaixo. Em algum lugar tem o link do material. Baixe o material, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Então, agora ficou legal. Vamos lá resolver. Ó. Simbora. Com relação à evolução do estoque de investimentos brasileiros na Bolívia, pode-se afirmar. Aí tá aí, ó. Aí é análise mesmo. Análise gráfica não tem jeito. Foi crescente nos anos de 2001 e 2004. 2001 subiu. 2004 subiu. Né? 2004 subiu. Ok. Tá certo. Tudo bem? Subiu a crescente. Foi sempre crescente. Não porque aqui desceu. Então tá fora. Não. Tá bom? Foi decrescente em 2002 e 2013. Então tu vai focar em 2002 e 2013. Ó. 2002 desceu, né? Crescente desce. 2003 desceu. Ok. Nunca foi crescente. Não. Foi crescente, né? Então, as afirmativas verdadeiras são 1 e 3. Qual o gabarito? Letra B de bola. Marca aí o V da vitória. Show. Questão de interpretação de gráfico é o quê? Perdão. É você interpretar o gráfico mesmo. Não tem jeito. Show de bola? Beleza aí? Tranquilo? Então, bora lá. Ah, chegamos ao fim. Ah, deixa eu aparecer aqui embaixo. Então, galera. Ó. Chegamos ao fim. Se você chegou aqui, tá de parabéns. E presta atenção no que eu vou te falar agora. Se você quer aprender matemática num passo a passo, um curso que tem desde o nivelamento até, tem tudo que tu precisa, esse é o curso aí. Você vai clicar aqui embaixo, em algum lugar, e vai lá assistir uma aula do nosso curso. Você vai lá assistir uma aula do nosso curso, tá bom? Assiste uma aula do nosso curso e veja todos os casos de sucesso e também os seis bônus que nós preparamos pra vocês dentro desse curso. Lembrando que estamos na preparação pro concurso de PEF e chegando na reta final, final, né? Temos aí, ganhamos mais uma semana por conta deles adiarem a prova, mas estamos na reta final. Mas o estudo deve ser contínuo. Em breve vai ter concurso de PEF, tá todo mundo falando sobre isso, professores de educação infantil aqui do Rio. Então, o estudo deve ser contínuo, tá bom? Então, se você quer aprender um longo prazo e tudo mais, tá aí. Agora, semana que vem, deixa eu até antecipar, é uma tradição do Matemática pra Passar o Aulão da Premonição. Mas, Renato, o que é o Aulão da... Deixa eu apagar aqui. Mas, Renato, o que é o Aulão da Premonição? O Aulão da Premonição é um aulão de exercícios online. A galera vai... Essa semana, domingo agora, temos a imersão de Madureira. Todo mundo que tá lá, chega lá. Pô, estamos na maior energia, tudo pronto, tá? Na outra semana, dia 4 de agosto, vamos ter a imersão de Campo Grande. Ontem eu fiz a dobradinha com a Debra presencial lá em Campo Grande. Hoje de manhã eu fiz a dobradinha lá no RC em Madureira. Então, assim, essa reta final é bem legal. Então, olha só, o Aulão da Premonição é um aulão online, tá? Como é que funciona esse Aulão da Premonição? São 40 questões, é só exercício, tá? 40 questões de Matemática. E de bônus, galera, e de bônus, vocês vão levar 20 questões de português, tá? Com a Debra, isso mesmo. 20 questões de... opa, português. De bônus, vocês levam 20 questões de português com a Debra, tá? De bônus, esse é o bônus. Ah, quanto vai custar? Nós vamos fazer a pré-venda exclusiva para quem está no WhatsApp e e-mail, fica ligado. Então, você vai mandar uma mensagem para esse número, 97004. Deixa eu só confirmar aqui o número. 97004. Confirmar aqui. Acho que é 4133, deixa eu ver. 97044. 7004. 4133. Dizendo, eu quero premonição. Só isso. E assim, eu quero premonição. PEF. Eu quero premonição PEF. Tudo bem? Você vai mandar essa frase aqui. Eu quero premonição PEF. Vai mandar, vai falar lá com a Carol, nesse WhatsApp, ela vai te responder. E vai te colocar na lista, na nossa lista do premonição. Não. E aí, você vai receber o link da pré-venda exclusiva. Na pré-venda exclusiva, o seu investimento será o menor possível. Ah, quanto é? Você, toda agoniada, né? Quanto é? Você vai saber, mas vai gerar em torno de 50 e poucos reais, assim, na pré-venda exclusiva, que é só por 24 horas. Então, aproveita para garantir, perdão, o menor investimento. Então, manda mensagem aí agora, para esse WhatsApp, fala com a Carol, eu quero premonição PEF. E aí, ela vai te botar na lista. Tudo bem? Então, estou te aguardando aí. E vamos à nossa mensagem. Semana que vem, começa o premonição. Quando vai ser? Semana que vem, você vai receber o link. Lá, a Carol vai te enviar. Ó, a jornada de mil quilômetros começa com o primeiro passo. Ó, Rei Leão, velho. Ó, Rei Leão. Primeiro filme que eu vi no cinema, cara. Eu lembro o cinema lá de Madureira. Né, lembra? Quem lembra aí, né? Tá velho, né? Tá velho, né? Tá velho, né? O cinema lá, tô velho. Não, pô, tô tornando um clássico. Então, você liga. A jornada de mil quilômetros começa com o primeiro passo. Então, olha só, você tem que dar o primeiro passo. Não adianta nada você ficar planejando. Tem que dar o primeiro passo, cara. É uma jornada longa? É. Você dá o primeiro passo, depois dá o segundo. E vai curtindo a caminhada. Quando chegar no objetivo final, você vai ser muito mais feliz, tá? Você traçou o objetivo final, você é aprovado e tá fazendo. Quem tá acompanhando aqui toda quinta, cara, vai que vai. Que a coisa vai dar certo. Presta atenção nisso. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos aí por mais um aulão maravilhoso. Espero vocês. Quem vai na imersão, nas imersões, espero vocês. E também espero vocês no Premonição. Show? Manda aí a mensagem pra Carol. Garante aí pra entrar na lista e garantir o menor investimento pra estudar com a gente na reta final. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima.